É a única pessoa, a única solução de Alagoas, portanto, deputado do Carnezinho, tem muito corrigo de trabalho. Esse cidadão, esse cidadão, ele não é dono da Assembleia, ele não é dono do Estado, ele é o ordenador do Estado. É uma pessoa que tem muito voto, que tem visto prestado, tem um corrigo muito grande. A minha pessoa, Borobarro Planato, desde o começo do comando do Planato, eu ajudo o Carnezinho. Por quê? Um rapaz que é um bom administrador, é um bom deputado, tem um corrigo de trabalho, a pessoa com capacidade dele, vê ele toda hora do Estado. E o deputado, para mim, é o do melhor de Alagoas, não estou classificando os outros. O deputado Carnezinho é a pessoa importante, é a solução do Estado. O deputado Carnezinho, principalmente para a Pirata, é um deputado que conhece todo mundo de Alagoas, conhece ele. O deputado importante é do bem, é uma pessoa que só faz o bem, não olha quem, não olha quem. É uma pessoa que eu apoio ele, três mandatos, por fé em Jesus Cristo, deputado Ricardo Carnezinho. O seu trabalho prestado, o Estado, o Ricardo Carnezinho, vai ser o deputado mais vitorioso, vai votar do Estado de Alagoas. Ricardo Carnezinho, esse faz a diferença, 1511.